Olá, sejam bem-vindos! Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Margarete Suleiman e na aula de hoje nós vamos fazer esse lindo casaquinho. Bom, eu não vou chamar de casaquinho porque eu acho que é mais uma blusinha do que um casaquinho, né? A gente vinha fazendo aqueles casaquinhos com a pala e dessa vez eu resolvi fazer uma coisa mais moderninha, tá? Mais mocinho mesmo. Então, nós vamos fazer essa gola muito linda, olha, ela é transpassada. Normalmente, a gente faz ela só dividida ao meio. Essa daqui é transpassada com esse ponto aqui que tá super em alta, esse ponto trança ou ponto corda, como as pessoas falam. É um ponto muito antigo, desde quando eu aprendi a fazer tricô, ele existe, né? Desde que eu me conheço, ele existe. E ele tá sempre atual e é muito charmoso. Pra as iniciantes, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade. Mas se você fizer com calma, com tranquilidade, eu acho que consegue também, que eu vou explicar passo a passo. Então, eu espero que vocês gostem. Eu fiquei simplesmente apaixonada por esse modelo, eu achei que ficou muito lindo, digno de um príncipe, tá bom? Então, vamos começar. Nós vamos utilizar o fio Super Bebê da Cisne. Essa cor é a 06010, estou simplesmente apaixonada por essa cor. Ela é um azulzinho esverdeado ou um verde azulado. É muito linda essa cor, achei maravilhosa e tô amando o resultado. Então, esse novelo tem 100 gramas e vem com 467 metros. O tex dela é 214. Eu sempre falo aqui sobre o tex, porque muitas pessoas ainda não sabem o que significa. O número do tex é a espessura do fio. Quanto menor é o número, menor é a espessura do fio. Quanto maior o número aqui, o fio é mais grosso. Então, de acordo com esse número, você sabe que agulha vai utilizar. Você sabe, assim, se você quiser usar duplo, que agulha você pode utilizar. Às vezes, você quer usar um fio similar, mas não sabe exatamente qual a espessura do fio. Então, você compara com o número do tex. E aqui, o fabricante, ele recomenda agulhas de tricô número 3. Mas aqui, eu vou usar número 4, porque esse ponto trança, né, ou corda, ele tem bastante elasticidade. Mas deixa o trabalho um pouquinho mais encolhido. Então, aqui, pra mim, vai ficar com um tamanho de seis meses. Se vocês quiserem fazer um pouquinho menor, é só utilizar a agulha número 3,5. E se quiser fazer recém-nascido, utilizem a agulha número 3, tá? Então, pra mesma receita, vocês conseguem fazer do RN até seis meses. Só mudando o número da agulha. E aí, vocês vão precisar de algum acessório pra fazer o... Pra tirar os pontos em espera pra fazer o transpasse. Esse aqui é um acessório próprio pra trança, mas ele não é obrigatório. Você pode usar um alfinete, esses de cabeça, né, que é de fralda, que o pessoal chama. Pode ser um grampo, ou pode ser uma agulha também de duas pontas. E uma tesoura. Vamos começar, então? Coloquei aqui 64 pontos na agulha, dei um nozinho e vou retirar uma das agulhas. Se você é bem iniciante e quer fazer essa peça, ela não é bem uma peça pra iniciante. Mas é fácil também. Eu vou ensinar passo a passo. Se você não sabe como colocar os pontos na agulha, fazer o ponto tricô e o ponto meia... Eu tenho uma playlist aqui que ensina todo o passo a passo. Então, aí você assiste essa playlist e depois volta aqui e faz um pouquinho... Treina um pouquinho os pontos, que aí fica fácil, tá bom? Então, essa primeira carreira nós vamos começar com dois tricôs. Na verdade, todas as carreiras pares vão ser assim, tá? Dois tricôs e seis meias. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Os dois tricôs é só no começo e no final. Entre os seis meias, nós vamos fazer sempre três tricôs, tá? Então, seis meias, três tricôs. Um, dois, três, seis meias, que é o ponto da nossa corda. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Três tricôs. Um, dois e três. Então, nós vamos assim até o final da carreira. Seis meias, três tricôs. Seis meias, três tricôs. Só no finalzinho que a gente termina com dois tricôs. Fiz os seis meias, agora eu vou terminar com dois tricôs. Lembrando que sempre quando a gente faz casaquinho ou blusa pra bebê, né? Sempre que a gente faz casacos, a gente coloca o ponto barra no início. Nesse daqui, eu optei por não colocar pra dar um ar mais moderno. Mas, se vocês gostam, podem fazer o tanto de carreiras que você quiser de ponto barra. Ou um por um, ou dois por dois. Aqui, eu já comecei direto no ponto, tá? Mas, se vocês quiserem, fique à vontade. Então, agora, eu vou virar o trabalho e nós vamos acompanhar os pontos. Só nesse começo aqui, que a gente vai fazer um tricô e um meia. Tá? E a hora que vai finalizar, nós vamos fazer um meia e um tricô. Agora, aqui, a gente acompanha os pontos. Olha, agora eu tenho seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o contrário do direito, tá? Agora, onde a gente fez três tricôs, a gente tem três meias, ó. Um, dois, três. Então, a gente trabalha todo o avesso, sempre acompanhando os pontos, que são os pontos ao contrário do direito que nós fizemos, tá? Seis tricôs e três meias. Seis tricôs... E três meias. Até o final. E aqui, a gente termina com um meia e um tricô. Cheguei aqui no finalzinho, vou finalizar com um meia e um tricô. Agora, nós vamos repetir essas duas carreiras novamente, tá? Vamos acompanhar os pontos pelo direito e acompanhando os pontos também pelo avesso. Então, aqui, nós vamos fazer dois tricôs e seis meias. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E vamos seguir com três tricôs e seis meias. Três tricôs e seis meias. E finalizamos com dois tricôs, tá? Só isso. E depois, o avesso, a mesma repetição da vez anterior, tá? Então, eu vou terminar essa carreira, vou fazer o meu avesso e volto com vocês. Estou aqui com as quatro carreiras, tá? Seis meias, três tricôs e o avesso, a gente acompanhou os pontos. Agora, nós vamos fazer o trançado. Então, eu começo com dois tricôs e vou começar o nosso trançado. Vou pegar um acessório que eu tenho aqui, vou fazer com esse, vou fazer um com cada pra vocês verem. Então, eu vou tirar os três primeiros pontos. Um, dois, três. Por isso que a gente precisa de um acessório, que é pra segurar os pontos, tá? E vou trabalhar os próximos três pontos. Então, o fio pra trás, são três meias, né? Um. Eu tô trançando pela frente, mas pode ser trançado por trás também, tá? Que não fique errado. Se for por trás, a gente teria que colocar esses pontos pra trás. Mas, pra não confundir, a gente vai fazer sempre pela frente. Então, aqui, olha, agora eu pego esses pontos e devolvo pra agulha, ó. Um, dois e três. Então, quer dizer, olha, ficou trançado. Esse aqui passou por baixo e agora esse vai passar por cima. Vou trabalhar os três pontos. Um, dois e três. Fica apertadinho assim mesmo, tá? Mas aí, na hora do direito, ele vai ficar mais soltinho. Faço três meias, três tricôs. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer com outro acessório pra vocês verem como também dá certo. Vou pegar o alfinete, olha. Então, eu tiro os três primeiros. Um, dois, três. Coloco, fecho aqui, né? Coloco pra frente. E vou trabalhar os três próximos pontos. Um, dois e três. Agora, eu vou pegar aqueles pontos e vou devolver pra agulha. Então, pego aqui e devolvo aqui pra agulha, ó. Um. No alfinete ele fica um pouquinho mais apertadinho, mas dá pra fazer bem, tá? Ó, devolvo pra agulha e vou trabalhar os três próximos pontos. Um, dois, três. Então, novamente, esses três da frente foram por cima e os três últimos vieram por trás. Então, ó, três pontos. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer com um grampo, tá? Então, não vai ter motivo pra vocês não fazerem, tá? Esse trabalhinho. Qualquer acessório que vocês tiverem aí, todo mundo tem um grampo em casa, né? Um, dois, três. Ponho na frente do trabalho. Faço os próximos três. Deixa eu... Ó. Ajeito pra não incomodar. Um, dois e três. Pego os pontinhos de volta. Devolvo pra agulha. Um, dois. Existe agulhas de duas pontas também, né? Que pode ser feito. Mas aí, fica a gosto. O que você se sentir melhor, mais confortável e o que você tiver aí em casa, você pode usar, tá? Dá até pra fazer sem. Mas aí, pra quem tá começando, esse aqui eu vou fazer sem pra vocês verem como fica. Então, tem várias formas, ó. Vou tirar os seis pontos. Então, esses aqui tem que passar por cima. E esses três tem que passar por baixo. Então, eu vou passar pra essa agulha, ó. Pode ser feito assim também. Mas aí, pra quem não tem muita habilidade... Ó, cruzei, tá vendo? Eu vou devolver esses pra agulha. Mas, pra quem não tem muita habilidade, eu aconselho não fazer dessa forma. Agora, eu trabalho todos os pontos. Tá? Um, dois, três. Ó, cruzei. Quatro, cinco e seis. Três tricôs. Um, dois e três. Fazer a próxima. Então, eu tiro os três primeiros. Um, dois, três. E vou trabalhar os próximos três. Um, dois e três. Devolvo eles pra agulha. É um pouquinho mais demorado esse trabalho, tá? Mas é bem gostoso de fazer, bem tranquilo. Dois. Ficou um fiozinho aqui. Três. Agora, os três tricôs. Ó, vai ficando apertadinho assim mesmo, tá? Mas, depois, conforme a gente vai trabalhando, ele vai se soltando. Mais uma vez. Um, dois, três. Ajeito aqui. Esse acessório é um pouquinho grande. Tem uns menorzinhos também, tá? É que como eu tô aqui sentada e faço no pescoço, fica um pouquinho desconfortável pra mim. Mas, dá pra fazer bem. Um, dois, três. Agora, vamos devolver esses três pontos. Um. Dois e três. Um, dois e três. Tá? Vou fazer o último com vocês, já que chegamos aqui na última carreira. Vou tirar com o alfinete. Um, dois e três. Fecho. Uma pra você não se espetar e outra pros pontos não escaparem, tá? Um, dois e três. Pego os pontos de volta, coloco na agulha. Um. Dois e três. Tá? E vou trabalhar eles normalmente. Termino com dois tricôs. E o avesso vai ser sempre igual, tá? Então, aqui eu vou fazer um tricô e um meia. E aqui eu vou trabalhar o ponto, nosso ponto, ó. Que são seis tricôs pelo avesso. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? O avesso é sempre igual, não muda. Esse, agora, quando a gente cruza, ele fica um pouquinho mais justinho, mas não tem. Ó, tá vendo que aparece bem o trançadinho. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, vou terminar o avesso fazendo três meias e seis tricôs e volto no direito com vocês. Ó, terminei o avesso, estou aqui pelo direito, já aparece o trançadinho. Agora, eu vou fazer seis carreiras sem trançar, sem nada. Olha, só fazendo três tricôs e seis meias. Três tricôs e seis meias. E o avesso acompanhando os pontos. Até a próxima vez de trançar novamente. Então, aqui a gente começa com os dois tricôs, né? E vou fazer seis meias, só acompanhando os pontos, ó. Que é o ponto do nosso trançado. E três tricôs. E o avesso, a gente vai sempre acompanhando os pontos por seis carreiras, tá? Então, essa é a primeira. Nós vamos fazer seis carreiras dessa até o próximo trançado. Fiz aqui, olha, seis carreiras. Então, já está na hora da gente trançar de novo. Só aqui no comecinho, que nós fizemos só quatro, tá? Que é pra iniciar o ponto. A partir daqui, a gente vai trançar a cada seis carreiras. Então, vai ser sempre essa repetição. Agora, nós trançamos essa carreira. Eu tiro os primeiros pontos. Vamos só repetir mais uma vez. Tiro os primeiros pontos. Coloco numa agulha ciliar. Faço os próximos três. Um, dois, três. Devolvo esses pontos. Sempre deixando os pontos na frente, tá? Devolvo. Faço esses três. E vou assim até o final da carreira, tá? Depois, eu volto em... Eu volto acompanhando os pontos. E depois, eu conto mais seis carreiras antes de fazer o próximo trançado. Eu vou fazer por sete vezes esse motivo, tá? Já fizemos um e estamos no segundo. Vou fazer por sete vezes, ou mais ou menos 18 centímetros. Caso vocês tenham feito a barrinha. Mais ou menos por 18 centímetros, tá? Então, sempre essa repetição. Uma carreira eu vou cruzar e vou voltar ao avesso. Depois, eu faço seis carreiras só acompanhando os pontos. Finalizei aqui os sete motivos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E ficou com 18 certinho. Deixa eu ver se dá pra ver, olha. Ficou com 18 centímetros certinho. Se ficar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, não tem problema, tá? Agora, eu esqueci de dizer que essa é a nossa parte da frente. E o nosso trabalho, ele fica um pouco franzido, sim, olha. Ele dá bastante espaço, tá vendo? Depois que veste, ele estica bem. Aqui, na hora da confecção, ele fica bem apertadinho. Tá dando 21, olha, sem aumentar mais, tá? Então, olha, ele tem uma boa elasticidade, tá? Então, agora, aqui, nós vamos começar o nosso decote. Pra começar o decote, nós vamos dividir o trabalho ao meio. Então, se nós temos 64 pontos, o nosso meio é 32, tá? Então, eu vou trabalhar até ficar com 32 pontos até aqui o meio. Seguindo sempre o ponto aqui, as laterais, o ponto vai continuar igual, tá? Então, vou trabalhar os 32 pontos aqui até chegar no meio. Fiz os 32 pontos, chegando no meio do trabalho. Agora, como eu quero a nossa golinha transpassada, eu vou invadir três pontos desse outro lado. Porque depois, eu vou fazer mais três pontos desse lado pra golinha ficar transpassada. Então, eu vou fazer mais três, totalizando 35 pontos. Agora, nós vamos trabalhar cada lado separadamente. A gente vai trabalhar esse lado primeiro e depois esse. Esses pontos eu vou deixar na agulha. Se você ficar incomodada com os pontos na agulha, você pode pôr um alfinete auxiliar ou passar um fiozinho por dentro e depois pegar de volta. Eu costumo deixar na agulha, pra mim, não me atrapalha. Então, também fica a gosto de vocês, tá? Então, agora, eu vou virar o trabalho. E aqui, esses seis primeiros pontos, a gente vai fazer sempre em ponto tricô. Porque eu quero que o nosso transpasse fique em cordões de tricô. Então, eu fiz três, quatro, cinco e seis. E agora, eu continuo trabalhando o meu avesso, seguindo os pontos. Acompanhando os pontos como eles se apresentam, tá? Vou terminar aqui esse avesso. E vou fazer o direito até faltar seis pontos. Aí, eu volto com vocês. Olha, eu terminei o avesso, vim pelo direito e cheguei aqui nos últimos seis. Dois, quatro, seis. Então, esses seis, eu sempre vou terminar aqui e começar em ponto tricô, tá? Na carreira do avesso e na carreira do direito. Então, aqui, eu faço seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E venho trabalhando novamente da mesma forma, tá? Então, eu vou trabalhar dessa maneira até eu ficar com cinco cordões de tricô, tá? Lembrando que vocês têm que continuar fazendo o cruzado do ponto. E quando aqui tiver cinco cordões, eu volto com vocês, tá? É melhor contar aqui pelo direito. Opa, bati aqui na câmera. Então, aqui, olha. Quando aqui nesse meinho aqui ficar com cinco cordões, eu volto com vocês pra gente começar a arrematar o decote, tá? Então, continue fazendo, vai e volta. Cinco cordões, cinco, seis, perdão, tricôs no final, seis tricôs no começo, até ficar com cinco cordões. Não se esquecendo de continuar o cruzamento aqui do ponto fantasia. Já estou aqui com cinco cordões, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos começar a arrematar para o decote. Então, agora, nós vamos fazer todos esses pontos até sobrar os seis pontos na agulha. Então, eu vou deixar esses seis e voltar. Vou fazer aqui junto com vocês. Então, eu vou trabalhar acompanhando os pontos. Ainda não está na hora do próximo trançado, tá? Então, os seis, dois, três, quatro, cinco e seis. Três, três tricôs, um, dois, três. Seis meias, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Três tricôs, dois, três, seis meias. Três, um, dois, três, quatro, cinco e seis. E três tricôs. Agora, eu vou deixar esses seis na agulha. Dois, quatro, seis e vou voltar. Vou voltar aqui e vou fazer meu direito até sobrar três, tá bom? Então, façam o avesso e façam o direito. No direito, já é hora de cruzar de novo. Eu vou fazer o avesso e volto no direito. Olha aqui, estou pelo direito, novamente. Então, eu vou fazer o meu ponto, vou cruzar, que aqui já tá na hora de cruzar. E vou parar aqui, nos últimos três. Esses seis nós deixamos na carreira anterior. Agora, nós vamos deixar mais três. Então, eu vou fazer o meu ponto fantasia, cruzando. Deixando três pontos, aí, a gente volta novamente. Fiz aqui a minha carreira do direito, fiz o cruzamento dos pontos. E agora, eu vou deixar mais três, tá? Deixamos seis, agora eu vou deixar três e volto, viro o trabalho e volto fazendo o meu avesso. Agora, novamente, pelo direito, eu vou deixar dois, mais dois, né? Ó, deixamos seis, deixamos três. Agora, eu vou deixar dois e volto fazendo o avesso. Venho pro direito e deixo mais dois, tá? Então, eu vou fazer mais essas quatro carreiras. Nessa aqui, eu vou deixar mais dois, volto no avesso, venho pro direito e deixo mais dois, tá? E faço o meu avesso. Voltei aqui pra não ficar dúvida. Então, olha, tirei os seis, tirei os três, agora tirei dois, tá? E vou voltar novamente pelo avesso. Viro e volto pelo avesso. Novamente, olha, mais dois pontinhos, tá? Então, primeiro tiramos seis, depois tiramos três, depois dois e mais dois. Volto novamente pelo avesso. Agora, nós vamos arrematar para os ombros, tá? Tá pronta a nossa golinha de um lado. Agora, nós vamos arrematar 22 pontos. Então, a gente vai fazer assim, olha. Um, dois. Aí, pego esse e passo por cima. Um ponto. Trabalho mais um, pego aquele que já estava na agulha e derrubo dois pontos. E vou assim até ficar com 22, até arrematar 22. Três. Quatro. Arrematei os 22. Esse é o que sobrou na agulha, eu vou cortar, tá? Vou deixar um pedaço, eu vou cortar. Aí, eu passo aqui por dentro. Puxo. Tá? Essa aqui é a parte do nosso ombro. Agora, nós vamos tirar esses pontos que a gente arrematou, tá? Que os primeiros seis, depois três, dois e dois. Eu vou colocar nesse alfinete auxiliar, mas você pode colocar naquele menorzinho também. Ou, se você não tiver, pode passar um fio. Passa um fio mais grosso com a agulha de tapeçaria. É que esse aqui, ele pega um pouquinho no... Vou preferir ficar com o outro mesmo, tá? Mas, se vocês não tiverem, pode ser aquele. Ou passar simplesmente um fio pra segurar, tá? Então, eu passo aqui. Fecho. E deixo ele aqui quietinho. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa desse lado, tá bom? Aqui, olha, parece estreito, mas ele não é, ó. Tá vendo? Ele fica bem larguinho, tá? É que esse ponto, ele encolhe mesmo, tá? Agora, aqui, olha, lembra que a gente pegou três a mais desse lado? Então, a gente vai repor os três a mais e vai pegar três a mais do outro lado também, tá? Pra ficar a agulhinha transpassada. Então, eu venho aqui, olha, vou pegar pontinho por pontinho, olha. Um, dois, deixa eu pegar mais perto. Dois, três, fica bem justinho mesmo, tá? Quatro, cinco e seis. É bem justinho esses primeiros pontos aqui, tá? Ajusto eles aqui na agulha, ó. Agora, vai ficar feito o transpasse, tá vendo? Agora, eu venho com o fio. Você pode amarrar aqui nesse primeiro ponto ou fazer dessa maneira aqui, ó. Dá um lacinho, faz aquele nozinho corrediço, coloca aqui, ajusta. E vamos trabalhar esses dois primeiros pontos juntos, tá? E depois, eu escondo com agulha esse fio que sobrou. Então, esses dois primeiros juntos, eu pego junto e vou trabalhar. Então, aqui é feito um ponto, tá? Aí, eu vou torcer ele um pouquinho aqui, olha. Vai ficar bem bonitinho. Dois. Vou ajeitar melhor. Três. Quatro. Cinco. E o sexto, tá? Então, aqui, nós temos que ter 35 pontos. A partir daqui, a gente continua a seguir os pontos fantasia, tá? Então, esse começo e os primeiros pontos e os últimos serão feitos em cordões de tricô. O restante, a gente vai acompanhando os pontos. Aí, quando tiver cinco cordões, como na carreira, na outra parte, a gente vai começar a arrematar, tá bom? Então, eu vou fazendo os meus aqui, da mesma forma que nós trabalhamos na outra parte. Fazendo cinco cordões de tricô e seguindo o ponto fantasia, tá? Como ele se apresenta no direito e no avesso. Então, eu vou fazer os meus, tá? Até ficar com cinco, igual aqui. Quando ficar com cinco, a gente vai fazer esse arremate igualzinho desse lado também. Mas, eu volto com vocês. Finalizei aqui, olha, os cinco cordões. Nós começamos aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha que bonitinho que fica. Fica uma graça, né? Olha, fica transpassado. Agora, a gente vai fazer o contrário do que fizemos aqui. Então, a gente vai deixar os seis pontos pelo lado do avesso. Tá? Então, eu vou vir aqui pelo avesso. Vou trabalhar seguindo os pontos. E vou seguir até faltar seis pontos pra terminar a carreira. Faltando seis pontos, eu vou deixar na agulha e vou virar o meu trabalho, tá? E vou fazer assim, igual eu fiz aqui, tá? Então, na próxima carreira, eu vou voltar. Eu vou fazer o direito, vou fazer o avesso. Deixando agora, da próxima vez, três. Depois, eu deixo dois. E depois, mais dois. Igual nós fizemos aqui, tá? Olha, seis, três, dois e dois, tá? Vou fazer do mesmo jeito. E depois, eu arremato os 22 pontos do ombro. Da mesma forma que nós fizemos aqui. Só que aqui, nós arrematamos pelo direito. E aqui, nós vamos arrematar pelo avesso, tá? Então, eu volto com vocês a hora que eu finalizar a golinha. Terminei aqui a minha golinha, arrematei os 22 pontos do ombro. Agora, eu vou cortar o fio, tá? Passar aqui por dentro. Então, da mesma forma que nós fizemos do outro lado, eu fiz desse lado, tá? Tirei seis, depois tirei três, dois e dois. Totalizando 13 pontos. Agora, eu vou também colocar ele aqui numa alfinete de espera. Pra gente começar a fazer as partes das costas, tá? Então, eu tiro aqui. Deixo em espera. Deixa eu virar aqui pro meu direito, ó. Então, aqui, está pronta a nossa frente. Vai ficar assim, tá? Aqui, olha, transpassado. Olha que gracinha que fica. E aqui é onde a gente vai fazer, começar a fazer a golinha. Mas, primeiro, a gente precisa fazer as costas e costurar os ombros. Pra depois, fazer a golinha. Já adiantei aqui a minha parte das costas. É igualzinha a parte da frente, tá? Eu montei os 64 pontos e trabalhei em ponto cordas ou ponto trança, como vocês preferirem. Só que agora, eu transei por nove vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E quando chegou aqui, na nona, eu trabalhei mais quatro carreiras. Normalmente, a gente trabalhava seis pra cruzar, né? Eu trabalhei quatro carreiras, tá? Eu fiquei aqui, olha, com 24 centímetros, mais ou menos, tá bom? Se vocês quiserem fazer um pouco maior, tem que ser de acordo com como vocês fizeram a frente, tá? Se vocês fizeram a frente um pouco maior, se vocês colocaram também a barra. Então, trabalhem exatamente como trabalharam a frente. E sigam até exatamente como ficou a frente. Olha, a minha, aqui, olha, deu certinho. As nove tranças, olha, deixa eu pôr aqui bem no começo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E mais quatro carreiras, tá? Então, tem que ficar na altura exata, igualzinha, tá? Os dois lados. Se vocês fizeram a barra, façam a barra exatamente igual. Agora, nós vamos arrematar para os ombros igual nós fizemos aqui na frente. Então, nós vamos arrematar 22 pontos da mesma forma, tá? Eu faço um, faço dois, tá? Passo esse primeiro... Por cima desse segundo. Aí, vou, faço mais um até completar 22, tá? Aqui, eu tenho dois, eu vou fazer até completar 22. Olha, estou no 21, vou arrematar mais um, completando 22, tá? 22 pontos. Por que 22? Porque a nossa frente ficou com 22 pontos de ombro. Então, aqui também temos que ter 22, a mesma quantia nos dois ombros, tá? Agora, aqui, pra golinha, nós vamos trabalhar 20 pontos. Então, sobrou um aqui, né? Aqui, completei 22. Então, agora, eu vou trabalhar em... Seguindo os pontos, 22 pontos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Então, agora, aqui tem que me sobrar 22. Dois, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois. Então, eu vou arrematar esses 22, tá? Então, tiro um, tiro outro e passo por cima. Então, aqui, eu tenho um ponto. Agora, mais um ponto. Então, vou arrematar todos até ficar com um. Então, arrematei aqui os 22 e me sobrou um ponto. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou puxar aqui, vou cortar. Eu tô deixando sempre um pedaço de fio, que é pra gente poder costurar, tá? Agora, eu passo aqui. E ajusto. Agora, nós vamos ter que costurar. Como a gente vai fazer isso? Aqui, olha, eu vou ter que deixar lado avesso com lado avesso. Porque a gente sempre costura pelo lado direito da peça, tá? Se você se sentir desconfortável, você pode também colocar esses pontos na agulha. Mas eu vou deixar eles aqui por enquanto, tá? Vamos ver se não atrapalha. Então, aqui, a gente vai ter que costurar ombro com ombro. Os dois lados, tá? Então, vamos começar aqui, olha. Então, olha, frente, avesso com avesso, tá? Avesso com avesso. E aqui, a gente vai começar a costurar o primeiro ombro. A gente vai ter que igualar certinho aqui, olha, os pontos da trança e os pontos tricô, tá? Pra ficar bem bonitinha a nossa costura. Então, eu venho aqui, pego aqui o primeiro ponto... E prendo bem. Aí, do outro lado, eu vou pegar essa partinha aqui, ó, dos dois, esses dois pontinhos e vou apertar. Sem puxar muito, tá? Venho, pego esses dois pontinhos aqui também. E assim, ó. Deixa eu igualar aqui pra vocês verem, tá vendo? Ó, tá bem igualadinho. Dois pontinhos meia daqui. E dois pontinhos meia aqui. E puxo o fio, ó, sem franzir, tá? Então, aqui, ó, dois pontinhos meia aqui. E dois pontinhos meia aqui. Ó, depois eu vou puxar. Vou pegar o fio, só pra vocês verem. Dois aqui. E dois aqui. Tá? E venho costurando, ó. Vai ficando imperceptível a costura. Tá vendo? Igualando as duas tranças, olha. Tá? Então, dois aqui. E dois aqui. Vou fazer isso até chegar aqui nesse último pontinho. E depois, eu repito o mesmo processo pra esse lado. Como eu já tenho um fio aqui... Peraí que enroscou. Como a gente já tem um fio aqui, olha. Esse fio que nós arrematamos aqui desse lado. Então, esse lado eu vou fazer daqui pra lá, pra gente não precisar emendar um outro fio. Então, esse eu costuro daqui pra cá. E esse de fora pra dentro, esse de dentro pra fora, tá? Olha, costurei aqui o meu primeiro ombro e eu encontrei esse fiozinho aqui, tá? Que era um outro arremate. Então, eu posso dar um nozinho nele aqui também. E pra esconder, eu venho aqui pelo avesso e vou passando o fiozinho aqui, olha. Tá? Pode dar um nozinho. Sem ficar grosseiro, tá? Vamos dar um nozinho só. Esse é aquele fiozinho que também a gente vai esconder da mesma maneira. E vem colocando assim, ó. Pode ser daqui pra lá. Ó. Escondendo aonde você achar que é melhor esconder o fio. Pode ser pelas tramas também, mas aqui vai passar pelo direito. Então, eu vou preferir continuar aqui. E depois, olha, corta bem rente. Esse outro aqui a gente também não vai precisar. Então, eu já aproveito e escondo ele também. Tá? Só esconder da mesma maneira. Então, aqui ficou o primeiro ombro costurado, ó. Bem juntinho aonde era as tranças e aonde era o tricô. E agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Costurei o outro lado, olha. Ficou assim, tá? Agora, nós vamos pegar todos esses pontos aqui pra gente fazer a agulha. Então, vai ser assim. Vou tirar esses primeiros pontos, tá? Com a própria agulha. E vou fazer assim, ó. Vou tirar um... Dois, três... Quatro, cinco, seis. Agora, olha, ficou um intervalinho aqui, não ficou? Olha, vai ficar um buraco. Então, eu não posso ir direto pra esses três pontos próximos. Então, eu vou puxar um pontinho daqui de baixo, olha. Tá? Puxo um, aí tiro os três. Um, dois, três. Ó, tá vendo como fica uma separação bem feinha? Então, eu vou lá e pego mais um pontinho aqui, ó. Tá? Ó, pego mais um pontinho e tiro os dois. Um, dois. Ó, ficou mais um buraquinho. Eu tiro esse ponto aqui também. Um e dois. Agora, os próximos pontos são das costas. Olha a parte aqui que grande que ficou, tá? Então, ó, vou puxar mais uns pontinhos daqui, ó. Não tem exatamente quantos. Até você achar que tá sem os furinhos, ó. Um, ó, vou puxar mais um aqui. Dois. Vou pegar um outro aqui. Pode ser pego por aqui também, ó. Três. Eu acho que já deu. Agora, esses agulhas estão ao contrário. Então, eu vou ter que tirar com cuidado. Se você preferir, olha, passa por um alfinete. Pra depois repassar pra outra agulha. Se você tem prática, você pode tirar todos. Mas, eu aconselho não tirar, porque é pra não... Não perder nenhum ponto, né? Aí, acaba com o nosso trabalho. Olha, tirei. Então, vou repassar esses pra essa agulha, ó. Ó, eu vi que aqui tá bom, que não tá nenhum buraquinho. Então, eu já vou repassar eles pra agulha. Tá? E vou fazendo isso da mesma forma desse outro lado, tá? Vou puxar aqui alguns pontos e vou retirar todos os pontos e passar pra essa agulha. Resgatei aqui todos os pontos, tá? Não existe número de pontos exato. Você vai ter que pegar conforme ficou o buraquinho. Se você achar que o buraquinho tá muito grande, pode colocar mais, tá? Então, aqui nesse começo ele vai ficar apertadinho mesmo. Aí, eu venho com o fio. Faço um nozinho aqui, corrediço. Se você preferir, pode amarrar, tá? Eu prefiro fazer assim, o nozinho. Coloco aqui. E depois, a gente esconde. E agora, eu vou trabalhar em cordões de tricô, tá? Esse primeiro só que a gente vai pegar junto, tá? Que é o começo. Depois, a gente esconde aquele fio, ó. E vou trabalhar em cordões de tricô. Ida e volta só em tricô. Se você encontrar, achar que ficou algum buraquinho a mais aqui... Ó, esse ponto eu peguei, eu acho que ele tá meio torcido. Então, eu vou ajeitar ele aqui, ó. Tá vendo? Não quero que o ponto fique torcido. Então, eu vou trabalhando assim por dez cordões. Ó, esse também, ele não tá meio torcidinho. Então, eu vou mudar ele pra ficar melhor aqui, ó. E assim, eu vou trabalhando, ajeitando. Se vocês acharem que ficou algum buraquinho a mais... Ó, aqui eu não gostei, tá vendo? Ficou um buraquinho. Então, eu vou ajeitar melhor. Aí, conforme vocês vão trabalhando... Ó, eu achei que ficou um buraco aqui. Então, eu vou puxar mais um ponto aqui, ó. Vou colocar aqui na agulha. Aqui tá esse buraquinho, porque foi a trança, ó. Tá vendo? Aonde nós trançamos. Então, você pode colocar mais um. Vou virar o ponto. Aí, já tá viradinho, ó. É por causa da trança que ele ficou dessa forma. Então, aonde você achar que ainda não tá bom, pode colocar mais um ponto, tá? Então, nós vamos trabalhar dez cordões de tricô. Ida e volta. Terminei aqui, olha, os meus dez cordões. Agora, é só arrematar da mesma forma que eu ensinei vocês fazerem os outros arremates. Eu tô arrematando aqui pelo direito, tá? Então, eu faço um, faço mais um e passo esse primeiro por cima. Tá? Do mesmo jeito que a gente arrematou pros ombros, tá? Vou arrematando assim, até ficar com um ponto. Aí, é só cortar o fio, passar por dentro e está pronto a nossa agulhinha. Vou terminar aqui e volto a hora que eu chegar lá no final. Arrematei aqui todos os pontos, fiquei com um só. Ó, aqui eu posso cortar com um fio pequeno, né? Que a gente não vai precisar costurar. Passo por dentro. E aí, nós vamos esconder esse fio, tá? Como a agulhinha vai ser dobrada, a gente esconde por aqui. Esconder esse fio também do início. E esse aqui que eu ainda não escondi. E aqui já está pronta o nosso corpo. Olha que gracinha que fica. Acho que vocês aí já estão apaixonados como eu, né? Olha que fofura. Ainda faltam as manguinhas, né? A gente vai acertar direitinho aqui, ó. Esconder os fiozinhos. E olha que gracinha que fica essa gola. Agora, vamos fazer as nossas mangas. Coloquei 35 pontos pra gente começar a manguinha. Dei o nozinho, tirei uma agulha. E agora, nós vamos começar trabalhando em ponto fantasia o mesmo do corpo, tá? Só que aqui, eu vou começar fazendo um ponto só. Um ponto tricô. Que eu quero que essa manguinha fique um pouquinho mais justa. E conforme a gente vai trabalhando, eu vou aumentar mais alguns pontos. Então, no começo e no fim, nós vamos fazer só um ponto tricô, tá? Um tricô. Seis meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E continua assim, tá? Três tricôs, agora seis meias. Três tricôs, seis meias. E um ponto tricô. Cheguei aqui no último, ó. Finalizo com um tricô. Viro. Começo com um tricô também. E como os outros aqui são tricôs, eu continuo fazendo, acompanhando os pontos até o final da carreira, tá? E vou repetir mais uma vez essas duas carreiras, tá? A carreira do direito e essa carreira do avesso. Ficando com quatro carreiras trabalhadas iguais, tá? Igual nós fizemos no corpo, tá? Na frente e nas costas. Então, eu vou terminar aqui. Vou fazer o direito e o avesso sempre seguindo os pontos. Fiz aqui, olha, as quatro carreirinhas, igual nós começamos as costas e a frente. E agora, tá na hora de cruzar. Lembrando que, se vocês quiserem fazer a barrinha aqui, se vocês fizeram no corpo e quiserem fazer aqui. Ou se quiserem só fazer aqui também, pra manguinha ficar mais justa. Eu quis fazer todo ele assim, tá? Uma outra coisa, nós vamos aumentar mais três pontos de cada lado a cada dez carreiras. E se você quiser que a manguinha fique um pouquinho mais larga, não quer que fique tão justa... Então, vocês aumentem uma trança, tá? Que são mais seis pontos. Eu gosto dela mais justinha, então, por isso eu coloquei 35 pontos. Se vocês quiserem aumentar, então, coloquem mais seis pontos, tá? Que aí, vai dar mais uma trança. E então, é isso. Então, agora, nós vamos cruzar. Vamos fazer depois o avesso e o direito. E aí, nós vamos aumentar mais um ponto. Acho que eu não me expressei bem. Então, olha, eu fiz aquela carreira, eu cruzei. E fiz o avesso e mais quatro carreiras, totalizando, então, aqui, dez carreiras, tá? Então, agora, nós vamos aumentar um ponto de cada lado. Então, aqui, eu vou fazer dessa forma, olha. Eu vou trabalhar o ponto em tricô e não vou jogar ele da agulha. Vou devolver esse aqui, olha. Então, aqui, nós aumentamos um ponto. E agora, eu vou trabalhar ele normal. Trabalho em tricô e o próximo em tricô também. E aí, continuo trabalhando aqui os meus pontos, acompanhando os pontos. Quando chegar lá na ponta, eu volto pra gente aumentar o outro. Estou aqui pelo avesso e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou trabalhar esse ponto, não vou jogar esse da agulha e devolver esse aqui pra agulha. Então, esse aqui eu vou trabalhar em tricô. Agora, vocês lembram que esse aqui, pelo avesso, a gente fazia em meia? Porque tá pertinho da trança, né? Então, sempre que tiver perto da trança, tem que ficar em tricô aqui do ladinho. Então, aqui eu vou trabalhar em meia, como nós havíamos trabalhado no corpo. E agora, eu sigo trabalhando normalmente. Então, nós vamos fazer esse aumento mais duas vezes, tá? A cada dez carreiras. Aí, nós vamos ficar com três a mais desse lado e três a mais do outro, tá? São seis pontos no total. E aí, nós vamos continuar trabalhando em ponto fantasia e vamos cruzar por cinco vezes, tá? Então, a cada dez carreiras, a gente aumenta um ponto de cada lado. E continuamos fazendo o ponto fantasia, trançando por cinco vezes. Combinado? Terminei aqui a minha manguinha. Então, eu fiz assim, olha. Eu cruzei por cinco vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, eu fiz mais cinco carreiras depois do cruzamento. Então, eu cruzei, fiz o avesso, depois o direito, o avesso e agora o direito, tá? Olha, ficou com mais cinco carreiras. E nós vamos arrematar pelo avesso. Da mesma forma que nós arrematamos a golinha, tá? E os ombros, então, eu faço um, faço outro e jogo por cima, tá? Até ficar com um lá no finalzinho. Não tá querendo vir esse ponto? Tá? Faço mais um e vou assim até ficar com um ponto. Aí, nós cortamos o fio com um bom pedaço, que nós vamos costurar as manguinhas agora, tá? Então, vamos terminar aqui. Aí, eu volto pra gente costurar as manguinhas. Então, aqui sobrou um ponto, ó. Vou deixar um bom pedaço pra gente costurar. Corto. Passo por dentro. E dou um nozinho, tá? Lembrando que a gente aumentou três pontos de cada lado, a cada dez carreiras. Se por acaso você quiser fazer uma manguinha que ela fique dobrada... Pera aí, que enganchou aqui um fiozinho. Se você quiser fazer uma manguinha um pouquinho mais comprida, é só continuar trançando mais uma vez, tá? E depois, vocês usam ela dobradinha. E depois, também, tem que fazer mais uma igual a essa, tá? Eu já adiantei aqui, olha, eu já fiz a minha outra manguinha e já costurei. Também é bem fácil, ó. Nós vamos abrir assim o nosso trabalho, tá? E aqui, nós vamos direito com direito aqui. E nós vamos colocar bem o meinho da manga com o ombro aqui, o meinho do ombro. Então, o nosso meinho é aqui, né? Nesses três pontos. Vou pegar um alfinetinho ou um marcadorzinho e vou colocar aqui, tá? E aí, pra facilitar pra vocês... Vamos colocar um prendedorzinho aqui também. Então, vou fazer assim, olha. Eu vou contar esse primeiro, esse segundo e vou colocar aqui, olha, no terceiro, na terceira cruzamento aqui de cima pra baixo. E venho com algum prendedorzinho pra ajudar vocês a não ficar um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, pra dar certinho. E desse lado, a mesma coisa. Eu vou virar aqui o trabalho pra gente começar a costurar, tá? Ó, desse lado a mesma coisa. Eu vou colocar o fio na agulha de tapeçaria. Tá? O número que vocês tiverem aí, de acordo com o tamanho do fio, ó. E aqui, a mesma coisa, ó. Vou contar um, dois, e no terceiro... Esse fio aqui é do casaquinho. Então, um, dois, três. No terceiro aqui, eu vou igualar aqui, olha. E já vou dar um nozinho aqui pra ficar bem presinho. Deixa eu ver se tá dando pra ver, ó, tá? Agora, eu vou pegar um pontinho da manga, esses dois aqui, olha, de esses dois pontinhos, essas duas alcinhas do pontinho meia. Vou puxar e vou pegar uma alcinha desse ponto tricô aqui do corpo. E venho, ó, duas alcinhas aqui desse lado da manga. Puxo sem franzir, tá? Ó, e um desse lado aqui do ponto tricô. Novamente, aqui desse lado da manga. Ó, sem puxar muito, tá? E do lado tricô. E vou costurando assim até chegar aqui, tá? Aí, eu volto pra gente terminar a costura. Cheguei aqui no último pontinho, ó. Vou pegar aqui, na parte do corpo. Vou fazer um nozinho, bem... Uma vez só, pra não ficar grosseiro, tá? Ó, o meu não ficou bom. Então, vou puxar mais um pouquinho. Vou pegar aqui novamente, ó, e vou passar por dentro. E agora, eu escondo o fio aqui por dentro da melhor maneira que vocês conseguirem. E vão repetir o mesmo processo do outro lado, tá? Já vou arrematar esse meu fio. Ó, já tá quase pronto. Estamos com as duas manguinhas. E agora, nós vamos costurar toda essa volta aqui, olha. A manga e o corpo, tá? Da mesma maneira como vocês costuraram aqui, vocês vão costurar... Deixa eu pegar um aqui, um lado. Vou pegar aqui. Tá? Já tem um fiozinho sobrando. Se vocês não tiverem, aí, vocês colocam um fiozinho... Amarra um fiozinho bem presinho, ó. Então, aqui no começo, eu vou pegar aqui o primeiro ponto. E vou pegar um de cada lado, ó. Um tricô desse lado. Um pontinho tricô desse e um pontinho desse. Ó. Por isso que a gente deixou esse ponto tricô nas pontas. Porque fica mais fácil de costurar. Então, um de cada lado. Eu vou buscando, ó. Vou passar em vários, depois eu vou puxar, ó. Passo aqui, passo aqui. Depois, venho puxando sem deixar franzir. Tá? E vai ficando assim, olha. Nem parece que tem costura. Então, pegando um de cada lado. Sem deixar pular nenhum. E venho puxando. Ó, esse aqui. E esse aqui. Tá? E venho costurando toda a volta do casaquinho dos dois lados, tá? Tudo junto, ó. Venho já direto pra manga. Ou da manga pra cá. Você pode utilizar esse outro da manga também, tá? Onde tiver o seu fio maior, você aproveita. Aqui está a nossa peça pronta, costurada, digna de um príncipe, né? Olha como ficou a costura. Aqui na lateral. E aqui na manguinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa peça. Tô muito feliz com o resultado. Eu mesma faço e eu mesma gosto. Assim, é uma professora minha de patchwork, a Tia Lili, que fala, né? Que eu mesma faço e eu mesmo gosto. Então, eu amei essa peça. Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram, inscrevam-se. Fiquem à vontade também para curtir e compartilhar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.